Jesus Chedi, prefeito de Bragança Paulista, morre aos 83 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedi, do DEM, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 2, aos 83 anos de idade. Segundo a prefeitura, Jesus Adib Abichedi morreu às 3 horas e 10 minutos em um hospital em São Paulo, em decorrência de broncopneumonia bacteriana e falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o último sábado, quando o vice, Amauri Sodré, assumiu a administração da cidade. Chedi deixa a esposa a 4 filhos, 12 netos e uma bisneta. A prefeitura decretou 3 dias de luto oficial. O velório começou no início da tarde desta quinta-feira no Centro Cultural. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista. Chedi cumpriu o quinto mandato como prefeito de Bragança Paulista, sendo que em um deles não chegou a completar porque teve o mandato cassado pelo TRE por uso irregular de propaganda em uma TV da região para se promover. Durante a ditadura, já tinha sido prefeito em Serra Negra, cidade da região do Circuito das Águas. Foi nomeado e exerceu o cargo por 5 anos e 7 meses, entre 1973 e 1979. Chedi também foi presidente do Bragantino entre 1988 e 1996. O político era irmão do também falecido ex-deputado e ex-presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF, Nabi Abishedi. Nos últimos anos, Chedi já vinha ficando por alguns períodos fora da prefeitura por problemas de saúde. Em fevereiro deste ano, ele ficou cerca de 15 dias afastado para tratamento de uma insuficiência respiratória e pneumonia. Já no ano passado, se ausentou por 12 dias após sofrer uma queda em casa. Comunicamos o falecimento de Jesus Chedi, prefeito de Bragança, Paulista.